Olha a morte da cozinheira Jade do Carmo Paz Gabriel, de 34 anos, causou comoção entre parentes e amigos. Ela não resistiu aos ferimentos depois de uma panela de pressão explodiu neste domingo no restaurante onde trabalhava na Ceilândia, no Distrito Federal. Maria Madalena do Carmo, tia da cozinheira, esteve no local após o acidente e falou sobre o caso. Estou arrasada que a minha sobrinha morreu desse jeito. Eu não consigo nem falar, não tenho nem palavras. Ela era como uma filha, afirmou. Ao todo, 35 funcionários estavam no estabelecimento na hora do acidente, mas só três cozinheiras estavam perto da panela que explodiu. As outras duas não se feriram, mas, segundo o corpo de bombeiros, sofreram forte abalo emocional.